Vamos falar sobre outro assunto que a gente tem comentado bastante aqui no Balanço Geral Sergipe é a questão dos vândalos, de algumas pessoas, adolescentes também, que costumam pular a catraca dos ônibus. Não é algo novo, digo isso, já falei aqui, não é algo novo, mas ultimamente isso tem causado problema e polêmica. Problema porque muitos ônibus, muitas empresas estão recolhendo os veículos, indo para a delegacia porque diz que os adolescentes ou os vagabundos estão ameaçando os motoristas e cobradores e o que acaba acontecendo? O trabalhador, o estudante fica sem o transporte coletivo. Agora, além da polícia em cima deles, as empresas estão colocando essa catraca dupla, uma catraca em cima da outra. Ok, para amenizar, para evitar que as pessoas pulem. Essa problemática está virando uma polêmica, porque algumas pessoas concordam. Pelo menos, não ficam sem ônibus nas suas determinadas linhas. Outras não estão concordando. A gente mandou Sara Medeiros, está ao vivo. Levante a mão comigo, vamos conversar com Sara Medeiros para saber o que as pessoas estão achando com relação a isso. Ao vivo agora, Sara Medeiros, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Pois é, nós estamos justamente aqui num ponto onde para o ônibus, que faz a linha Terminal Dia, Paraíso do Sul, que é uma das linhas que justamente o CETRANS, como medida de segurança para evitar esse tipo de vandalismo, colocou a catraca dupla. Mas o que acontece, Ricardo? Essa catraca dupla tem dificultado sim a passagem das pessoas pela catraca, quem paga a passagem corretamente. E quem já utilizou a catraca, vou ficar aqui do ladinho aqui, vou pedir para ele vir aqui mais perto de mim, você já passou por uma catraca dupla como essa? Qual é a sensação? Infelizmente, eu tive o desprazer de passar por uma catraca dupla, que eu acho uma falta de respeito com quem paga a passagem, porque é constrangedor passar por aquelas catracas, é muito ruim. E eu acho, em minha concepção, que quem paga tem direito à segurança dentro do transporte. Problema do dono das empresas, que eles têm que achar um meio que nos dê segurança e não nos traga constrangimento, porque infelizmente é algo bem difícil de passar. Existem, inclusive, Ricardo, vou pedir para ele ficar aqui mais um pouquinho, porque eu quero conversar um pouco mais com ele, vídeos circulando na internet de mulheres tentando passar, com bolsa, ficando a bolsa presa. Você que é estudante, que passa com mochila, é complicado? Sim, muito complicado. Outro dia eu fui passar, a mochila ficou presa atrás, eu tive de voltar para passar, é muito de ruim. Ou seja, é como ele falou, como é seu nome? Ricardo. É como o Ricardo disse, se a empresa de ônibus, você paga pela passagem, então, ela que tem que prover para os passageiros a segurança total, inclusive, sim, a segurança, para que eles possam passar de forma digna, de forma que não traga esse constrangimento. E você também viu outras pessoas reclamando. Sim, sim, muita gente, e todo mundo que passa reclama. Muito obrigada, Ricardo. Eu vou tentar conversar com outras pessoas, a gente sabe que muita gente chega na hora, tem um pouco de vergonha, mas eu vou falar aqui com essa senhora, ela está aguardando o ônibus, me diz uma coisa, o que a senhora acha da colocação dessas catracas duplas nos ônibus? Mulher, é o seguinte, eu não tenho muito conhecimento, porque eu nunca peguei esse ônibus de catraca dupla. Mas eu entendo, por um lado, entendeu, o medo dos cobradores e dos motoristas. Porque os vândalos, eles andam muito assim, né, afoito, chegando dentro do ônibus, que eu já cansei de ver, eles pulando dentro do ônibus, entendeu, por cima da catraca, e aí os cobradores e motoristas ficam assustados, né. Eu sei que isso é um modo de segurança, né, dos cobradores, do motorista, mas para os usuários também dificulta um pouco, entendeu. Aí é isso que eu penso, sabe, eu penso que é um modo de segurança, mas por outro lado pode prejudicar também os usuários. Muito obrigada. Tá aí, Ricardo, é como eu disse, né, eu conversei com alguns usuários aqui antes do ao vivo, mas eles tiveram que embarcar, pegar a viagem, e foi justamente essa opinião. Alguns realmente acham que é constrangedor, que é complicado e realmente é difícil, como a gente viu nessas imagens, né, que estão circulando pela internet. Outros acham que, por questão da segurança realmente, é uma medida que se faz necessário. A gente convidou o CETRANSP para estar aqui junto conosco, né, nesse Ao Vivo, para dar essas informações, se esse, para a gente saber se essa medida vai ser ampliada para as outras linhas, se é uma medida que vai ficar durante um período, até que as pessoas se conscientizem e não façam esses atos de vandalismo. Mas, infelizmente, o CETRANSP não pôde comparecer, ficou de emitir uma nota, mas até o momento essa nota também não foi encaminhada à nossa produção, Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, Ao Vivo, falando sobre essa polêmica. Eu acho que tudo é importante, tudo pode ser bem discutido, o que não pode é a população ficar sem ônibus. Isso não. Ah, mas o pessoal está pulando, chama a polícia, coloca duas catracas uma em cima da outra. Ah, mas isso está causando problema. Vê, discute mais o que é possível ser feito. O que não pode é a população do Japãozinho, do Coqueral, da Soledade, do Parque São José, dos bairros, principalmente da Zona Norte, ou então da região da Grande Aracaju, a população ficar sem o transporte coletivo para ir para casa ou para estudar. Mas a discussão é sempre bem-vinda.